Olá, eu sou o Márcio Teixeira, e depois de muitos anos de estudo e muitos pedidos aqui no canal, finalmente o meu livro está disponível para você comprar aí no Brasil, no site, está aqui na tela e também no descritivo desse vídeo. São mais de 30 anos de estudo, mais de 500 páginas compiladas para você num texto fácil de ler, para você finalmente descortinar o que existe no mundo espiritual por trás da música que você ouve. No início de 92, o Strapper cumpriu alguns compromissos na Europa, como um trio, guitarra baixa bateria, Power Trio, o Oz Fox assumiu as duas guitarras e os vocais, e logo depois, no dia 5 de maio, eles fizeram dois shows no Knott's Berry Farm, em Buena Park, na Califórnia. Nesses shows, eles pediram ao Dale Thompson, o Dale Thompson era da banda multivetal cristã, um bride, que é conhecido como o Led Zeppelin cristão, por sinal, uma excepcional banda. Eles pediram ao Dale Thompson para ocupar os vocais principais, esperando que ele se juntasse à banda. Foi durante um dos shows que o Robert Sweet anunciou inesperadamente que o Dale Thompson seria um vocalista, mas, no entanto, foi posteriormente negado pelo próprio Thompson, que estava bem no bride e não tinha nenhuma intenção de sair do bride. No início de 93, a banda tocou em várias outras datas europeias, como um trio, e teve o seu último show em 27 de março de 93, no Sportzentrum Greyfensy, eu acho que é esse o nome, Sportzentrum Greyfensy, alguma coisa assim na Suíça, me corrija se eu estiver errado, que pode ser achado no YouTube, você consegue achar esse vídeo facilmente no YouTube. Depois disso, o Striper acaba e cada um foi para o seu lado. O Ozzy e o Team fundaram uma razoável banda de grand rock chamada St. Dizzy, que teve um bom work play e uma aceitação razoável, mas o Ozzy também sobreviveu, dando uma aula de guitarra, o que ele faz até hoje através da Sir O.S. Fox Academy, que, por sinal, quem gosta de guitarra é um curso muito bom, é muito, assim, tem os reviews muito bons para a pré-guitarra, e ele, nisso, ele também começou a trabalhar no Home Depot, que é uma loja de materiais de construção muito popular na América. Robert Sweet tocou em algumas bandas, lançou o desnecessário, para não dizer deplorável, CD Love Trash, onde ele toca todos os instrumentos e vocais, um desastre de trabalho, mas ele também voltou a trabalhar com músico de sessão, visto que ele sempre foi muito competente, e juntou-se ao King James, ao lado do incrível, o guitarrista Rex Carroll, do White Cross, que eu tive o prazer de conhecer nos anos 90, no Rio de Janeiro, e o vocalista Jimmy Bennett, do Sacred Fire, e do Team Games, ex-baixista do Striper. Ele colaborou também em vários projetos com o guitarrista Bill Manchin, gravou também com uma banda chamada Titanic, mas ele fez mais coisas de estúdio e mais de session musician. O Team Games, além de St. Dizzy, tocou em alguns projetos, posteriormente fez um álbum solo até isso, e acompanhou alguns artistas, porque ele é um músico bastante competente, como o Aldo Nova, o Richard Marks, e trabalhou em alguns projetos, como freelance musician. Quem se manteve mais estável nisso tudo, e ativo, foi o Michael Sweet, que após dar banda, ele se mudou para Costa Leste, que vive até hoje, e lançou seu primeiro álbum autointitulado, Michael Sweet, em 94. Na minha opinião, bem estranho ver ele com cabelo de chapinha, e com saxofone nas músicas. Foi muito estranho, foi. Ele quis tanto se desvincular do Striper, que ele fez um álbum, na minha opinião, bastante ruim. Mas em 2000, ele lançou o Watchmo Truth, e uma série de álbuns e parcerias, que vão desde o George Lynch ao Tracy Guns, e até hoje ele se envolve em bons projetos paralelos. Ele tem uma dupla com o George Lynch, chamado Sweet and Lynch, que ele já tem dois álbuns e uma série de aparições especiais. Além de ter sido vocalista da excelente banda Boston, tradicional banda Boston, por quatro anos, ele foi convidado a fazer um show em 2007, e acabou ficando até 2011. Em mais ou menos 1999, o Michael Sweet e o CeeDeeze foram convidados para um festival de rock de verão em Cabo Rojo, em Porto Rico. Como bis, o Michael Sweet se juntou, o Oz Fox e o Team Games no palco, e tocou várias músicas do Striper, o que criou um buzz incrível. E mais tarde, em 2000, os fãs se reuniram e criaram a Striper Expo, que foi como se fosse uma Comic Con do Striper. Uma Striper Con. O Striper, pela primeira vez em oito anos, essa Striper Expo foi em New Jersey, subiu no palco juntos, e nesse mesmo ano foi realizado a Costa Rica um concerto com os quatro integrantes originais, que você também pode achar no YouTube. Uma segunda Striper Expo aconteceu em LA em 2001. A Hollywood Records pediu aos membros do Striper, já que eles ainda estavam em contrato, engraçado que o Striper acabou, mas o contrato não foi terminado, pediu que eles gravassem faixas para uma nova compilação chamada Seven, The Best of Striper, que foi lançada em 2003. Com bastante aceitação, o povo teve uma aceitação muito grande, deu esperança ao público fã de Striper, como eu. E a compilação foi lançada com duas novas músicas, uma chamada Something e outra For You, marcando a primeira música nova do Striper, desde o início dos anos 90. Seguiu-se uma turnê de apoio, a banda fez 36 shows nos Estados Unidos, não prometendo que ia voltar, foi como se fosse uma turnê teste, e encerrou essa turnê em San Juan de Porto Rico, com um álbum ao vivo intitulado o Seven Weeks Live in America 2003, que foi lançado no ano seguinte, e o show no Porto Rico foi filmado em DVD, ao vivo e produzido, e dirigido pelo Jack Edward Sawars, que já tinha dirigido alguns vídeos antigos dele. E, no entanto, aquele show em Porto Rico provou ser o último da formação original do Striper até a reunião em 2010. Quem? Tim Gaines e a banda, mais uma vez, se separaram em 2004, antes de serem escalados para tocar no Disney Night of Joy em Orlando, onde eu estava e filmei esse show. Eu vou colocar alguns trechozinhos desse show aqui para o deleite de vocês. E, nessa época, ele não tocou. Foi uma decepção eu chegar no Disney Night of Joy e não ver o Tim Gaines. Mas eu vi um baixista muito competente chamado Trace Ferry, que era o baixista que acompanhava o Michael Sweet na sua carreira solo, que acabou substituindo o Tim Gaines. E ele tocou no Reborn, que foi lançado em 2005, que foi o primeiro CD completo de material original da banda em 15 anos. Foi totalmente produzido pelo Michael Sweet, já com Trace Ferry como o baixista oficial da banda. O novo álbum recebeu uma resposta positiva, de fãs e críticos, e alguns dos quais retularam Reborn como um dos melhores álbuns daquele ano. Com um som mais moderno, incorporando aspectos do rock alternativo e do grunge, além de menos solos de guitarra, o novo disco atualizou o estilo do Striper, mesmo assim manteve a identidade do Striper, e o disco foi todo escrito pelo Michael Sweet. Em 2006, a banda lançou o DVD Greatest Hits, live em Puerto Rico, e o Striper estava programado para abrir para uma banda de Trash Metal Slayer, que é completamente oposta à mensagem do Striper. Como a atração principal era o Slayer, eles simplesmente desistiram da torneia mexicana e cancelaram a apresentação por motivos pessoais. Na minha opinião, não aguentaram a pressão dos espíritos. Em novembro de 2006, Striper anunciou uma nova gestão. Eles também anunciaram uma continuação do Reborn, prevista para o início ou meados de 2007. No entanto, naquele mês de fevereiro, o vocalista Michael Sweet adiou o novo álbum dois dias antes do início da gravação, porque o câncer de ovário na sua esposa, Kyle Sweet, tinha retornado. O álbum foi suspenso para que ele pudesse cuidar da família. Em 5 de março de 2009, infelizmente, sua esposa, Kyle Sweet, morre de câncer. Depois desse ato, Striper lança o Murder Bright Pride, que é um álbum muito bom, bem diferente. O Murder Bright Pride, ele tem uma coisa interessante, que a capa foi criada pelo brasileiro Gilvan Angel, que é morador de Campina Grande, na Paraíba. E como o single principal desse álbum foi a música Peace of Mind. Logo depois, eles lançaram um excelente The Covering, que é uma coleção de 12 covers da banda que inspiraram o Striper e ajudaram a moldar o som e a identidade musical da banda. Eles já estavam na Big Three Records, que é uma subsidiária da Sony, e foi produzido pelo Michael Sweet. Eles gravaram covers de todo mundo, de todas as bandas que influenciaram o Striper. Inclusive, um cover do Heaven and Hell, do Black Sabbath, muito interessante. E uma música original chamada God, que é excelente. Em 2013, começa a nova guinada do Striper, e eles anunciam que tem uma gravadora nova, que é a Frontiers Records, que eles lançaram Second Coming em 25 de março de 2013. Depois, o excelente No More Hell to Pay, que foi concluído em maio de 2013, lançado em novembro pela Frontiers Records. Teve o Live at Whiskey, que foi o primeiro álbum live do Striper em solo americano, que teve uma combinação de CD e DVD muito bom, excelente, por sinal, que foi gravado no Iskagogo, onde eles começaram a carreira deles como Rocks Regin. Foi lançado em 2014, e depois, em setembro, teve o Fallen, que foi lançado em 16 de outubro de 2015. Em setembro de 2016, Michael Sweet anunciou que a banda entraria no hiato devido a problemas pessoais que afetaram quem? O baixista Tim Oates Games. E que o hiato começaria assim que a banda concluísse a turnê de 30º aniversário do To Hell with the Devil. Michael Sweet afirmou que eles não continuariam sem games, já que a banda fez um pacto de permanecerem juntos como estão. Durante o hiato, os membros da banda oraram sobre a direção do futuro da banda. Durante uma entrevista para a Anti-Hero Magazine, em novembro de 2016, Michael Sweet revelou que o próximo álbum do Striper, planejado para fevereiro de 2017, ia ser colocado em espera enquanto a banda entrasse em um hiato, enquanto ele gravasse um álbum com o George Lynch, o Sweet and Lynch, a dupla que eles fizeram que teve muito sucesso. Ele também afirmou que o baixista Tim Gaines estava se afastando da banda para lidar com questões pessoais. Embora o Sweet não gostasse da ideia de continuar sem o Tim Gaines, eles estavam abertos para ocupar a posição do baixo com a pessoa certa e quando fosse necessário. Até que Tim Gaines confirmou que não era mais membro da banda e após o hiato da banda, eles emitiram um comunicado informando que Tim Gaines havia sido demitido da banda e foi removido da escalação no site da banda. Tim Gaines afirmou que foi expulso da banda após receber o ultimato. Eu não vou entrar nesse detalhe, vocês procurem na internet. E então entrou o incrível, fantástico Perry Richardson, que era baixista do Firehouse e foi anunciado como novo baixista em outubro de 2017 e está no Striper até hoje. Por sinal, para mim, a melhor fase do baixo do Striper. Porque não só o Perry tem uma presença de palco incrível, como ele não só tem um som e um timbre mais cultural que acompanha mais o som do Striper. O Striper se tornou uma banda mais... não só pesada, mas unificada com o som do Perry do baixo. 5 de fevereiro, Michael Sweet anunciou o próximo álbum, que é o épico God Damn Evil, que foi lançado em 20 de abril de 2018. E em 9 de fevereiro, a banda lançou o pesadíssimo Take It to the Cross, que é um símbolo maravilhoso, com a participação do Matt Bachand, do Shadows Fall. Em 4 de setembro de 2020, o próximo álbum da banda, chamado Even the Devil The Leaves, até o diabo acredita, foi lançado também um excepcional álbum. O último álbum da banda foi em abril de 2003, chamado The Final Battle. Ele foi anunciado em 22 de setembro de 2022 e foi lançado em 21 de outubro de 2022. Passando por uma turnê extensa durante o ano de 2023 todo, no início de 2004, eles lançaram um álbum acústico completo com seus hits, seguindo da turnê To Hell With The Amps. Quando, agora em maio de 2024, Oz Fox passou novamente por uma cirurgia no cérebro para a retirada de tumores, a segunda operação desse tipo que ele faz na vida, mas temos relatos que ele passa bem e durante sua recuperação, o tecladista Will Dottie vai substituí-lo nos teclados e nos vocais. Tem a previsão de um novo álbum completo para setembro desse ano, mas vamos ver o que a vida traz. O Striper continua firme, fazendo turnês, lançando música exótica, mas continua com a sua relevância no meio. E é isso que a gente tem para dizer. É bastante interessante que eu vejo o Striper como aquele versículo que fala que o sal dentro do saleiro não tem utilidade nenhuma, e não adianta botar uma lâmpada debaixo da cama que ela também não tem utilidade nenhuma. Ela tem que sair para o mundo e iluminar o mundo. Então, concluindo, essa é a missão do Striper, que talvez está cada vez mais clara, que é saquear o inferno e trazer boa música pesada de qualidade para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos.